Rapaziada, antes de começar o vídeo aqui, hein, só pra falar pra vocês, como hoje é um vídeo que não tem basicamente nada pra mostrar de imagem, eu coloquei algumas timelapses, tá ligado, durante o vídeo, é só pra mostrar alguma coisa mesmo, tá, pra não ficar sem nada, porque não tinha nada pra mostrar, então eu coloquei isso mesmo, tá, espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Galera, nesse vídeo eu vou fazer um vídeo aqui ensinando a como que você vai estar ativando a aba Comunidade no seu canal de YouTube. Muita galera tem dúvida em relação a isso, não sabe como se ativa, não sabe quais os requisitos necessários pra você conseguir ativar essa aba, tá, que é algo realmente bem importante, você ativando essa aba no seu canal do YouTube, tá, você vai poder incluir GIFs, textos, imagens, vídeos, compartilhar os próprios vídeos seus, pra pessoas que são inscritas no seu canal conseguirem ver, tá, isso obviamente acaba ajudando o seu canal, né, a ter um engajamento um pouco melhor com o seu público, então é isso que eu vou estar ensinando pra vocês aqui nesse vídeo, tá, então sem enrolação pro vídeo não ficar grande, vai ser bem resumido. Bem rápido mesmo, já bora começar aqui, te inscreve em nosso canal, deixa teu like e partiu pro vídeo. Já bora começar aqui né rapaziada, indo diretamente ao ponto, tá, o que é necessário pra você ter acesso à aba Comunidade no seu canal do YouTube. O seu canal rapaziada, não pode ter nenhuma penalização dentro do YouTube, tá, não pode ter nada que vamos dizer que o YouTube não aprove, tá, você receber alguma penalização deles, tá, isso não pode ter acontecido no seu canal, tá bom. E o seu canal tem que ter mais de mil inscritos, tá bom. O seu canal não tendo nenhuma penalização rapaziada, tendo mais de mil inscritos, você já está apto pra poder colocar a aba Comunidade aí no seu canal do YouTube. Rapaziada, algo que eu quero deixar avisado pra vocês aqui, tá, se o seu canal estiver qualificado pra aba Comunidade e mesmo assim não aparecer pra você, tá, você vai ter que ativar o layout do seu canal personalizado, tá bom. Tá aparecendo pra vocês aqui agora no vídeo é como que se faz pra ativar o layout, tá, só você seguir o procedimento aí do vídeo que é super fácil mesmo, tá bom. Caso você não entenda mesmo assim, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom. E beleza, como que faz pra solicitar a aba Comunidade no seu canal do YouTube, tá bom. E rapaziada, muita galera acha que depois que chega a mil inscritos ou que não tem nenhum, nada de errado no seu canal, tem que entrar em contato com o YouTube ou aparece algum botão pra você ativar. E galera, não é assim, tá, no momento não existe nada pra você solicitar. E galera, você tem que esperar a equipe do YouTube liberar isso pro seu canal. Depois que você passar dos mil inscritos, tá bom rapaziada, vai levar em torno de duas a três semanas, tá, pra que a aba Comunidade fica visível no seu canal. Obviamente, passando das duas ou três semanas e não aparecer nada, você obviamente vai ter que entrar em contato com o suporte do YouTube. Eu falo isso com experiência né rapaziada, porque eu passei aqui dos mil inscritos no meu canal do YouTube e demorou em torno de duas semanas basicamente pra aparecer a aba Comunidade aqui no meu canal. E provavelmente vai levar esse tempo também, ou até menos, ou mais com você também, beleza. Então isso aqui foi vídeo né rapaziada, eu espero de verdade que eu tenha tirado a sua dúvida em relação a isso. Se você está com alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, beleza. Então esse aqui foi vídeo, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal e falou. Eu vou fly Eu vou fly Eu vou fly Eu vou fly Away, away, away Away Yeah, eu vou fly Legenda por Sônia Ruberti